Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Gente, qual a... os fios aqui, qual a posição dos fios, ó, lembrando que esse é o de 6 pás, tá gente, ó, esse é o de 6 pás, tá, é o ventiladorzinho de 6 pás da Mundio, os fios dele, vamos dar uma olhada, que às vezes a pessoa desmonta para trocar os fios, alguma coisa assim, daí ela não lembra qual, aonde que era, né, aonde que estava, com as cores certas aí, né, então vamos ver aqui, ó lá. Ó, você deixando ele nessa posição aqui, ó, ó lá. Ó, você, você, esses três fiozinhos aqui, estando, né, esse primeiro aqui, estando de frente para você, ó, O primeiro é o azul, que vem aqui, depois é, aqui do lado esquerdo, o branco, esquerdo, mas acho que vai ser, na câmera vai ser diferente. Então, não, não, é, aqui, ó, aqui é o azul, depois o branco, o verde e o amarelo, tá. É, 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 é assim, gente, se você, o verde é no meio, tá, ó, o verde é no meio, se você trocar o amarelo e o branco, a única coisa que vai acontecer é que vai ficar de, é, a velocidade, as velocidades vão trocar de lugar, tá, daí você abre de novo e coloca o branco por aqui, porque na câmera acho que vai, vai ficar diferente, né, Mas o importante é o azul, o azul é o, 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 o mais importante de todos, ó, o azul é aqui, tá, o azul é do meio, e os outros, se você colocar errado, não tem problema, só as velocidades vão ficar em posições diferentes, tá, então, ó, mas, ó, aqui, ó, eu vou falar o que eu tô vendo aqui, tá, porque na câmera é capaz que apareça diferente, então, vamos lá, aqui o azul, aqui o branco é do lado esquerdo, do lado esquerdo, meio verde, no amarelo é do lado direito, tá, gente, vamos lá, então, vamos de novo, porque na câmera eu acho que vai aparecer de frente, então, vamos lá, o do meio é o azul, o do lado esquerdo é o branco, o do meio é o verde, o do meio aqui, né, o do meio do, nesse, o que fica aqui, no meio sozinho, separado, agora, os que ficam em três aqui, o do meio é o verde, do lado esquerdo é o branco, e do lado amarelo é, o, o, o amarelo é do lado direito, tá, gente, então, mas, como eu disse, se você, é, colocar esses três aqui em posições erradas, não tem problema, só as velocidades que vão ficar diferentes aí, né, e vão ficar invertidas as velocidades, mas não tem problema, vai funcionar do mesmo jeito, sem problema, o importante é esse daqui, que precisa, o azul precisa ficar sozinho aqui no meio, ó, sozinho, tá, e daí tem esses outros, os outros três aqui, ó, tá vendo, ó, aqui estão os três, né, ó, ó lá, o verde, ó, o amarelo e o branco, e o azul fica sozinho, fica sozinho aqui, o azul fica sozinho, ó, tá, ó lá, o azul fica sozinho, e os outros três ficam um do ladinho do outro, então, essa são, essa é a sequência do, do ventilador de seis pás, tá, gente, ventilador de seis pás, se você trocou o botão, o interruptor, ou alguma coisa assim, e se esqueceu, então, olha, de novo, azul fica aqui, separado dos outros, o branco no lado esquerdo, né, ele estando, os três estando depois do azul, branco do lado esquerdo, meio no verde, e amarelo do lado direito, então é isso aí, amigos, eu espero que o vídeo seja útil, deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal, inscrevam-se no canal, depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do ventiladores para receber novos vídeos, compartilhe o vídeo nas redes sociais, e eu agradeço, deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal, com mais de mil vídeos só sobre ventiladores, e algum deles pode ser útil para vocês, é isso aí, amigos, e até mais!